Olá pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês novamente Estava eu olhando no computador Coisas antigas E vi um vídeo de 12 anos atrás Num dia em que a chefia me pediu Pra fazer o seguinte Carregar um trator pra carregadeira W20 num caminhão carga seca Sem ter plataforma, sem ter rampa Sem ter nada Na época nós tínhamos algumas empilhadeiras E foi o que nós usamos Compartilhar com vocês essa experiência Espero que vocês gostem Tudo de bom, até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri